E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin, e hoje eu e o Leo estamos aqui em GTA V, galera, pra mostrar pra vocês um simulador de roubo a banco, galera, isso mesmo. Um brasileiro criou uma missão de captura, galera, que simula o roubo ao banco que tá chegando aí na próxima atualização, se Deus quiser, do GTA V, né? E nós vamos mostrar ela aqui pra vocês. Tem alguma coisa que fala sobre ela, Leo? Opa! Primeiramente aí, olá para os meus inscritos e para os inscritos do Assassin, nós estamos aí gravando esse vídeo juntos. E, galera, essa missão, né? Quem criou, eu não lembro exatamente o nome de quem criou, mas é pra simular os heights, os famosos heights aí que são os assaltos a bancos que tá todo mundo esperando no GTA V online. E a gente tá pretendendo jogar essa missão porque ela é o que a gente tem de mais próximo dos heights até agora, né, gente? E ficou muito legal, cara. A missão ficou muito boa, por isso a gente vai estar fazendo ela aqui mostrando pra vocês. Isso aí. E pra quem tem PS3, galera, eu vou deixar o link pra vocês poderem baixar a missão, tá? Então, vamos lá, eu vou dar aquele corte esperto, né? Já volto com vocês assim começar a missão. Vamos lá. Beleza, galera, voltamos aqui. Eu tô na minha base, o Leo tá na dele e nós vamos direto pro banco agora. Vamos lá, vamos pegar um carro aqui. Já estamos aqui. Aqui é o seguinte, galera, a gente vai até o banco, vai coletar algumas sacolas de dinheiro e vai ter que voltar aqui pra nossa base, beleza? Nós vamos jogar um contra o outro, né? Mas a gente vai meio que roubar o banco juntos, não vamos atrapalhar um ou outro, né? E é isso aí, o primeiro que coletar seis sacolas vai ganhar. Qual é essa? Eu já sei como é que é o modo, o Leo ainda não... Ele já viu, mas ele não jogou ainda. É, primeira vez que eu tô jogando aqui. Vai ter algumas surpresinhas. Vamos lá. Vamos lá. Ah, deixa eu ver... Ah, eita! Já tô chegando aqui. Beleza, entra aí. Entrei primeiro você. Vamos lá. Olha pra esquerda, hein. Nossa! Pra esquerda? Ah, você tá na esquerda já. Vamos detonando os caras aqui. Já tem maluco aqui. Vamos lá, tem que subir aqui, cara. Ah, deixa eu ver... Tem que vir aqui pela esquerda pra subir. Ah, tem os coletes... Os coletes estão ali em cima, né? Tem que vir pra esquerda aqui pra subir. Tu já tá vindo? Na escala. Aham, tô indo aí, tô indo aí. Beleza. Pegar a... Ah não, a vida aqui já tem, só preciso de colete mesmo. Tem ali em cima, se não me engano. Olha os quadros aqui, bem perfeito. Eita! Eita! E o PS3 começou a gritar. Vamos lá, tá valendo, tá valendo. Já vamos matando os caras aqui. Já provavelmente tem alguém aqui. Não? Tô louco, loucura. Deveria ter. Loucura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Nossa, eu tô vendo gente pra caramba ali, cara. Eita, cara. Porra, tu entrou na minha frente. Eita. Eu tava descendo. Caraca. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu vou nascer aqui já. Vamos ver. Nossa. Peraí, peraí, tô chegando aí. Já peguei um tangzinho aqui, já tô chegando na malotagem aí. Nossa, encontrou que tem um molotov aqui. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Agora é que vai ficar difícil. Olha, e a polícia já tá aqui, tá? É, então, é isso que eu tô falando. Não, eu tô atirando em mim já. Ih, eles atiram em quem aparece. Não tô nem com estrelas, tá louco? Eita, mas... Ah, nossa. Pensei que nem ia morrer, ela me deu dois tiros, tava com 12 ainda. É, filho. Tumando na frente dos caras. Vou matar todo mundo que eu ver agora. Vamos lá. Ah, não. É, assim que funciona, meu Deus. Vamos chegando aqui. Vamos chegando. Que é sucesso. Só que o policial chega já na 12 logo, não quer nem saber. Ah, aqui, eu vou chegar atirando já. Vamos lá, vamos lá. Chegar atirando, atropelando o cara aqui. Eita, eita, eita. Morre. Peguei, peguei o carro. Agora é acelerar. Agora é sucesso. Vamos lá, vamos lá. Agora é chegar na base. Eu vou lá catar umas sacolas também aqui. Já tô aqui dentro já, me dirigindo em direção. Meu Deus. Vamos ver, ainda deve ter provavelmente alguns... Nossa, tô errando tudo. Deve ter provavelmente alguns guardas aqui ainda. Alguns? Tem muitos. Alguns. Olha o quanto de dinheiro. Tá, já coletei essa cola. Agora eu tenho que dar um jeito de entrar aqui. Caraca, furaram o meu pneu. Acelera, 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 acelera. Já vou me jogar aqui pra baixo. Entreguei, entreguei. Pronto, entreguei. Nossa, o cara tava tipo... Nossa, o policial veio junto aqui. Uma MG42, tá ligado? Metralhadura pesada em cima de mim. Ah, ih, eles estão... Eles estão super armados, cara. Nossa! Meu Deus! O cara apareceu do nada atrás do meu carro. Não precisa de... Não precisa de outro jogador pra atrapalhar, não. Já tem a polícia. É, nem precisa, cara. Nossa. E detalhe, quando tu não morre, a polícia vai ficar atrás de tu. Mesmo tu... Já entregou o pacote. Sim. Vamos lá, tem que ser rápido agora. Eu matei os policiais, aí chegou... Aí chegou tipo, os pausam num policial sei lá de onde, se vai além. Aqui, vai, vai. Meu Deus do céu, cara. Tá brotando policial aqui. É... É incrível. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, eu morri agora. Vai, 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 vai. Oh, 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 oh. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Vamos nessa, vamos nessa. Eu já coletei dois, hein, galera. Nossa, tô com três estrelas já. Vamo lá São duas sacolas A cada vez que tu pode coletar Pode coletar só duas cada vez Nossa cara Já estouraram o pneu Estouraram o pneu do meu carro Tô chegando aqui pra entregar Meu Deus Olha quanta polícia Nossa Impossível esse negócio Agora eu tô sacando Por que em grupo Vamo lá Ah o bom que eu já nasci aqui na frente Esse aqui é da pesada Tem que ser rápido Eita E os caras estão com os coletes Que porra Colete de Jesus Você não morre Ah pois é Nossa senhora Esse aqui quase que me mata Cara mano ruim é que tem muito policial Olha só Vamo morrer Não A sala que tem mesmo as sacolas Morri entrando Eu não consigo Eu não consigo chegar dentro do Eu não consigo chegar dentro do próprio banco Já tem 50 policiais na frente Tem uma entrada na lateral Tego o carro e vem Sim Sem ser a entrada principal É o jeito Entra com o carro mesmo Não então Mas entra pela lateral que é mais fácil Sim Nossa Já tem policiais aqui O mundo é uma parecida Aqui está Já tem neguinho lá Acho que eu não tô vendo Tá achando que Que assassino rapaz Olha lá Olha lá Olha lá Meu Deus Meu Deus Olha quanto cara velho Cara Morre Deixa eu ver mais quem tem aqui Parece que tá vazio Vai 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 Eita você Vamo 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 Ah não Não Desculpa As minhas sacolas Nossa velho Vai 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 Tô chegando aí Desculpa Desculpa Faz parte Foi no Foi no No embalo Coletou as linhas ainda Filho da mãe Nossa cara De onde você veio Animal Tá brotando Tá brotando Policial Nesse negócio Vamo lá Tem que Tu morreu? Não Mas eu tô pra morrer Caraca cara Meu Deus A minha vida Vida Ai Merda Eu vou morrer Caramba Cara Fiquei com um teco De vida Sério Nossa Fiquei preso aqui Vandei 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 4 a 2 Vamo lá Vamo virar Esse jogo Galera Vamo lá Vamo lá Assassin Games Vs Leonhard PR Quero ver Vamo ver Agora já direto Lá coletar a próxima Enquanto 50 mil policiares Correm atrás de mim Meu Deus Sorte ainda que Eu levei muita sorte Que eles não destruíram As minhas rodas Senão estaria muito ferrado Eu vou muita sorte Que tu pegou o meu Dinheiro Eita Tinha 4 policiares Me esperando ali 3 eu acho Caraca Teve sorte que eu fiz todo o trabalho De ir pegar a sacola Voltar E tu pegou Me matou Ó Tinha um Tinha um cara esperando Foi de propósito de sair Foi nada Vamo ver aqui Tu não chegou ainda no banco não Cara Tô aqui dentro Mas eu tô Prestes a morrer Tá ligado Eita 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 Mas um pouquinho Eu morro Nossa Eu tô Na ponta também Velho Olha o meu personagem Tá ensanguentado Tá ligado Meu Deus Sorte que aqui Tá vazio Eita Nossa O cara camuflado Na Na porta Do coisa Não Aqui em cima Tipo Tem meio que Uma moita Assim Aí o cara lá Escondido Não Tá É Aí Agora vamo cuidar Que a gente vai Provavelmente A gente vai se esbarrar Aqui Cala Não 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 Levante Porra Porra Tu me matou Fica hora Foi sem querer Sem nada Te conheço Eu tô chegando Aqui de volta Vamo lá Vamo que dá Ai Inicial me deu uma dosada Quando eu tava carregando Na cara Nossa Vamo lá Vamo lá Chegar atropelando Aqui Vamo chegar Vamo chegar Ainda aqui pra cima Já Eu já perdi Meu colete Nossa Mas deve ter mais Pra coletar Tipo Nossa Eu nem vi Quem atirou em mim Já perdi Meu colete Tá levando um pouco Adosado Então Olha o cara Aqui Vai Vai Corre Corre Pra dentro Corre Pra dentro Corre Pra dentro Nossa Eu atropelei O cara Na corrida Porra Tinha policial Lá dentro Meu Deus Nossa Senhora Tô morrendo de bobeira Tô morrendo de bobeira Não Mas agora Tá impossível Meu Deus Morri de novo Nem sei Velho Eu caí Lá Nossa Não Em que parte Do banco Ah Velho Mais pro Meio Não Da de cima Ou não Da de baixo No de baixo Eu acho Tranquilão Então Eu Que eu caí Mas eu vou coletar Ah nada Merda Morri de novo Caraca Eu tô morrendo na entrada Cara Que tu tá coletando Aí na hora que tu coleta Chega mais policial Eu tô chegando Na hora que tu coleta Aí nego tá mirando tudo em mim Eu tô morrendo na entrada Eu tô morrendo na entrada Meu Deus Meu Deus Cara Não dá Olha a minha vida Tá te seguindo isso aí? Eu vou morrer Eu vou morrer Olha a minha vida Minha vida Minha vida Caralho Caralho Não 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 Aí Me ajude Me ajude Oh porra Isso aí é mancado Isso aí é mancado Não Agora eu coletei Agora eu coletei Quero nem saber Não é assim que funciona Agora eu também declaro guerra Não 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 Agora eu declaro guerra Agora Agora quem pegar os primeiros dois Tu me mata todas as vezes também Calma aí Duas vezes Matei uma vez Ah na minha contagem Isso aí conta como duas Sei Vamo lá Cadê o Ah Que eu vou te entregar aqui Pronto Não esquece que eu tô com o Molotov Ai caralho Caramba cara Nossa velho É muito maluco Não É muito policial Agora quem pegar as As duas Ganha hein As duas últimas Olha só Já perdi o colete Já Vamos morrer aqui dentro Não é muito cara Tu tem que estar com o carro rápido Pra entrar também Com o carro devagar Tu já chega metralhado Eu tô com o carro devagar Calma Tá nem aguentando subir o carro Meu Deus O que é isso Como é que eu morri O negócio é ficar tentando pegar aqueles mustangzinhos que vem enquanto tu morre Só você que recebe Quem Sério? Porque tu tá na outra base Eu recebo só a caminhonete Eita Pesado Olha só Cara Onde é que o maluco aparece Olha só Onde é que o maluco aparece? não meu deus infinitos negou nosso policial tava mirando pro alto aqui com uma louca a outra cena to aqui ó por isso vai 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 ah não mas eu vou deixar a tua sacola aqui dessa vez eu vou pegar lá de cima isso é muita mancada só porque eu vou ganhar não tá olha aí olha aí gente olha o cara roubando aí tão de prova isso aí tá gravado tá roubando tá gravado aqui que eu não peguei a tua sacola eu deixei que pegar mesmo assim isso aí dificulta é então mas é por isso que tem competição hum hum e aquele combinado de não matar que combinado sem nada disso não ai 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 sei mata que graça isso beleza vamo lá vamo lá tu vai até ficar chegando aqui também tu vai tentar me matar que eu sei já tô aqui dentro já ah tu coletou as coisas cadê você oh cadê eu já quer me matar já se pô eu vou chegar no meu antes hein eu já tô saindo eu tô morrendo já tô saindo também ah eu acho que eu vou chegar no meu antes hein oh agora é quem chegar antes vamo ver vamo ver como é que é o negócio a minha base tá mais perto vai depender da polícia é ferrou vai 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 acelera acelera cara acelera cara e playd. fm e playd. fm e playd. fm porra ai 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 caralho, acelera, acelera, acelera caraca, cara perdi, perdi ah, foi massa, foi pouco, 7 mil só tu recebeu quanto? oh, 14 mil ah, era pra ser mágico poxa opa deu pro gasto, deu pro gasto deu pro gasto foi massa, foi massa caraca mas isso ai então ah, vamos se despedindo por aqui pô, como você fez a apresentação posso despedir? pode, vai nessa bom, então ta galerinha, espero que vocês tenham gostado de coração desse vídeo, ta foi um prazer meu e do assassin ta podendo gravar com ele e ele ta podendo gravar comigo porque esses dois vídeos vão sair tanto no meu canal quanto no dele e é isso ai, espero que vocês curtam avaliem também o vídeo porque isso importa muito mesmo tanto pra divulgação tanto do nosso vídeo quanto do nosso canal e é isso ai tem alguma coisa pra dizer ou se é assim? bem só queria dizer que essa missão é muito louca no meu vídeo ela vai ta o link pra quem quiser passar pro PS3 pra julgar ela e é isso ai galera não esqueçam de apoiar o vídeo com like com favorito como o Leo já disse e também se vocês são novos em ambos os canais se inscrevam o canal do Leo vai ta na descrição do meu vídeo e o canal da Assassin também vai ta na descrição do meu vídeo pessoal é isso ai então valeu e até o próximo vídeo falou e aí